Oi Fluminha, este é o canal de trinquedos surpresas! E nós temos aqui a Fluminha do Mickey Mouse! Pateta! Pato Donald! Mickey e Minnie Mouse! Vamos girar o verde! Tchau Pateta! Uau! E nós temos o amarelo! Vamos apertar o roxo! Tchau Pato Donald! Uau! E nós temos o verde! Vamos apertar o azul! Tchau Mickey! E nós temos o roxo! Agora vamos girar o amarelo! Tchau Minnie! E nós temos o azul! Uau! E nós temos uma casinha! Aqui temos o Pluto! Vamos encaixar nossas forminhas! Vamos começar com o Pato Donald! Triângulo azul! Triângulo azul! Aonde está? Aqui! Agora é a vez da Minnie Mouse com o círculo amarelo! Vamos encontrar o círculo! O círculo estará aqui! Uau! Agora nós temos o que? O Mickey Mouse! O quadradinho verde! Será que? Não! Aqui temos o quadradinho verde! Uau! Agora é a vez! Vamos encaixar o Pateta! É uma estrelinha laranja! E vamos encaixar aqui no laranja! Uau! Nós temos o laranja! O verde! O amarelo! E o azul! E aqui temos o Pluto! Oceo! E aí, o do que? O que? O que? O que é? O que? E aí, O que é? É uma 반ção muito cambiada. Cílonilde! Em palavras do seu jovem corjo. Fui só um cellulis быть Diam nakle a RWH zijn RWH. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?